É o campeão dos campeões da torre, ele ficou do coração, do coração O Santos 0-0, Atlético Mineiro 0, que acabou faz um tempinho na Vila Belmiro Eu vim falar aqui um pouquinho da partida, né, o Santos empatou mais um jogo Já tinha empatado quinta-feira sem gols contra o Aldax Italiano na Vila Belmiro pela Sul-Americana E hoje, mais uma vez, empatou 0-0, mas dessa vez pelo Brasileirão O Santos, no contexto geral, não jogou tão mal, mas também não jogou bem É algo tipo meio a meio, tá ligado? O time do Santos hoje, na apresentação contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro O que eu acho que falta um pouquinho no Santos é o quê? Aquela vontade de fazer gol, ser mais incisivo no ataque na hora de fazer o gol e na hora de definir as jogadas Coisas que tá faltando pro Santos ultimamente, tá faltando pro Santos aquela ambição de fazer gol Tá certo que o trabalhador daí é questionável, não é bom Mas ele melhorou um pouco o time do Santos na parte defensivamente O time do Santos tá competindo mais, tá dividindo mais as bolas Tá competindo mais com os adversários Só que falta o quê? Aquela ambição, aquela parte de definir as jogadas Ser mais incisivo, como eu falei Então o time do Santos tá faltando um pouco isso, tá faltando mais isso Pra poder completar a sua melhoria Porque o Santos, de uns jogos pra cá, não vou ser hipócrita e dizer que o Santos não melhorou O Santos melhorou um pouquinho, mas ainda falta muito mais Falta muito mais coisas pro Santos melhorar E creio que o Odai vai ter muito trabalho pra isso A gente quer que o Santos melhore, a gente quer que o Santos faça gols Porque não é questão de história que o Santos é o time mais artilheiro do mundo É questão de o Santos melhorar pra fazer gols Pra poder a torcida santista ter um pouco mais de tranquilidade Ver o time marcando gols, ver o time em constante evolução É isso que a gente quer, é isso que o Santos quer É isso que o Santista quer na verdade Que o seu time melhore a cada jogo, a cada dia E pra isso é muito trabalho A gente sabe disso Eu tô cansado de dizer várias coisas aqui Então eu quero falar mais do Santos, mais do time E é isso que o Santos tem que fazer, tem que melhorar Na parte de definir as jogadas Ser mais ambicioso na hora de fazer os gols Na hora de definir as jogadas E é isso que o Santos tem que ter Valeu, mais um vídeo no canal Pós-jogo na área, rapidinho, tranquilamente Porque o jogo foi 0-0, não teve muito As coisas pra ser faladas E vamos torcer aí pra melhora do time Valeu, tamo junto, é nóis